Salve! Buena aqui, como é que vocês estão, família? Tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, hoje eu trouxe o Teusmar. Brota que brota, família! Vocês estão ligados que quando aparece nós dois é um negócio de outro nível, né família? Então... Vocês acabaram de ver aí no título, eu e o Teusmar, a gente vai fazer uma trollagem com as meninas aqui da mansão, fechou? Insana, insana, insana. A gente vai fingir que a gente tá tretando na frente delas, tá ligado? Eu quero muito ver a reação delas, como é que o avião tá passando... É o avião, 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 tá na função aí do QTH? O cara tá viciado em GTRP, família. Alô! Esse é o vídeo de hoje, então mano, se você já gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, fechou? Eu quero, nesse vídeo eu vou colocar a meta de 20 mil likes também, tá? Vocês sabem que vocês vão bater na meta, eu vou trazendo mais vídeos pra vocês, vocês sabem disso. Então é isso, rapaziada, comenta muito, se inscreve, ativa o sininho e siga nossas redes sociais que tá passando aqui embaixo, fechou? E é isso, mano, vamos tretar, tipo assim, Feio, o que a gente vai falar? Qual que vai ser a treta assim? Tipo, eu posso dar, sei lá, um copo de água, tá ligado? Você vai falar, dá um pouco, eu vou falar, não, a senhora vai falar, eixa, truta, vai dar essa água aí. Eu falei, parça, eu não quero dar essa água não, truta. Fechou. Então é isso, família, eu vou ir lá posicionar a câmera e nós já voltamos, tamo junto. Família, o negócio é o seguinte, eu acabei de posicionar a câmera aqui, certo? Eu filmei ali, passei pra gravar e elas tão ali porque elas tão esperando a gente, que a gente foi buscar, que a gente vai gravar uns tiktok aqui, algumas coisas, nessa área, e aí eu meio que vou gravar o meu vídeo antes da gente gravar qualquer coisa, que a gente vai estar conversando, sei lá, vendo os negócios de vídeo, e aí eu vou pedir água e vamos começar a treta, então é isso, vamos, vamos, vamos. Então é isso, família, colocamos o celular aí, agora um vídeo aqui, vamos gravar uns tiktok já, pra já elas irem, então é isso. Vou deixar o meu tiktok aqui mesmo. Deixa aí, deixa aí. Tá bom aí. Tá bom aí. Esse ficou top, esse ficou top. É top. Vocês tem uns áudios de tiktok bom aí pra me mandar? Poxa, deixa eu beber água, caralho. Pega água, não parça. Pega água, não parça. Pega água, não parça. Daí, mãe. Caralho, você acabou com toda a minha água, hein, parça. Caramba, mano. Vai, tio. Pô, eu tava tomando água aqui na moral, parça. Você também é moleque. Mano, é água, velho. Pega mais lá, moleque. É, parça. Você tá falando mal alto, truta. É alto, mano. Você é burro. Vixe, parça. Você tá pegando por água, mano. Vixe, parça. Você tá meio que... Você é louco, parça. Você tá chapando, truta? Você tá chapando, parça. Você é louco, truta? É, truta. Você tá achando que é o quê? Vai. 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 Vai jogar gelinho em mim, é? É. Vai jogar? Vai jogar? Que louco, caralho. Vai chapando, truta. Era as ideias, rapaz. O que que foi? O que que não tá assim, não? 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 Vai. Pega mais água lá pra mim, lá. Vou pegar, sim. Você tá fazendo vídeo loucão, já, parça. no bagulho, mano. Pega o bagulho lá, parça. Vai pegar, você que perdeu por último o bagulho, mano. É você, parça, que pegou o bagulho, mano. Eu dei um colite. Vai lá, parça. Vai lá pegar o bagulho, parça. Não vou pegar o bagulho, não. Não vou pegar o bagulho. Mano, parça. Isso tá todo louco, parça. Mas ideia do bagulho é muito truta. O que que foi? O que que foi? Vai pegar água, mano. O que que foi? Vai acontecer, parça. O que que foi? Você tomou toda a minha água aqui, mano. Aí, por que tomou sua água, você fica brigando com ele? Exatamente. Não, mano. Ele pegou. Ele tomou tudo. Ele não quer tomar, não quer encher. Vai lá. É só encher a p*** de água. É, eu falei. Vai você, eu, você. Pra encher. O que que custa ir lá pegar mais água? O que que você dormiu, né? Só queria levar a mão em mim, mano. Isso aí já não acerta, filho. Parça, eu não ia levar a mão em você. Ele levou a mão em você. Ele levou a mão em você. E aí, parça. Ei. Ei, parça. Mano, mano, sei lá. Não é água? Não é água? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas ele empurrou, parça. Ele empurrou? Ele empurrou, mano. Ele fez assim, ó. Então pega a água e vai lá e colocar. Vai lá, mano. Vai você, pai. Seu folgado. Seu folgado. Seu folgado. Batendo? O que você tá fazendo assim? Se eu te bater, irmão? Você bateu de mim pra lá. Mano, ele me levanta de água, velho. Tá acontecendo, parça? Tá achando que tá meio que cedo, parça? Você vai que é louco, mano. Esse cara é louco. Tá me empurrando, mano. Um bebeu a água do outro e o outro não quer ir lá buscar mais nada. Ele empurrou. Eu que comecei. Nós tava gravando um tic-tac, eu peguei um mole d'água. Aí ele falou, dá a minha água. Eu falei, calma aí. Aí eu dei um gole, coloquei aqui de volta e falou, mano, você tá bebendo a minha água e me empurrou. Caramba. Eu te empurrei, parça. Você, Fran, eu falei, vai enxerar a água, parça. Calma aí, eu vou pegar a merda da água, parça. Caramba, velho. Tira o nidurité aí. Que nidurité? Vai pegar a água. Abraes faz brinca de criança. Vocês estão na cabeça. Vai, tira a minha camiseta pra terminar. Que isso? Você quer? Eu vou tirar, mas eu já saio mais dano do lixo. O maluco é bravo. Para! Vai! Deixa a minha camiseta aqui comigo. A camiseta é pra ficar aqui. Coloca a camiseta aqui. Vocês estão usando, né? Não, mano, tira a camiseta minha e vai enxerar. Pai, você tá achando sério? Não pode, Pai, você vai enxerar a minha camiseta. Mano, você estava aqui agora. Tira a minha camiseta. Gravando a merda do cinto. É sério? É sério isso? Ou você pegar a merda da água, pega a água. Pera aí, pera aí. Você tá achando que é louco? Porque vocês dois são tudo loucos, entendeu? Ficar brigando por água é tudo louco. Parece tudo abixaiado a cabeça. Para! Vai! Pega a água e vai lá na terra. Mano, eu vou pegar a bandeira ali. E vou enfiar na boca dos dois. É! A gente pega a água que ele tem na boca de pau. Aí vai ter água pra todo mundo. Mano, que cara folgado. Ele é muito folgado. Cara, você não percebeu que ele é folgado, cara? Então, tira logo a minha camiseta. Pai, se eu tirar essa camiseta, irmão, eu vou pegar a sua cara. Vai, vai. Meu Deus, que fresco! Gente, para com isso, cara! Bueno! 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 Precisa disso, velho? É! Valeu, otário! E vai encher a água, hein? Eu tô com cedo. Matheus! 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 O que você vai limpar com essa vassoura aí? O que você vai limpar com essa vassoura? Hein? O que você vai limpar com essa vassoura? O que você acha que vai fazer com essa vassoura? De flor? Vamos lá! Ah, tá! Vai! Show! Então é isso, galera! Show! Basicamente é isso! Tá? É... Deixa muito, muito, muito... Ah, vai tirar você! Não! Diga, amanhã você vai, que eu vou barrendo! Diga, amanhã você vai, que eu vou barrendo! Eu vou barrendo! Eu vou barrendo! Eu vou barrendo! Oi! Oi! Olha só, rapaziada! Se o jogo não virou! Me trollaram! Foram trolladas! Aqui comigo é assim que funciona! Você tá entendendo, dona Fábia? Não quero nem saber! Que é água! Ó, seu namorado tá tomando minha água, Fábia! O Piel sabe o que é? Que eu sou muito trouxa! Que eu ainda fico tentando arrumar uma solução pras brigas de vocês! Aqui já as três mulheres bravas! Vai ser foda! Ó, a agressão! O que você acha sobre isso? Não tá... Não tá bravo! Acabava a vinha não! Certo tu passar! Bagulho é o que? Ficiu! Bagulho é o que? Ficiu! Entendeu, parceiro? Só os entendedores entenderam, certo? Rapaziada! Foi esse o vídeo de hoje! Demorou! Matheus no final ali pegou uma vassoura! Pegou uma vassoura! Não entendi nada do que aconteceu! Ficiu! Me bateu! Eu sei que você me agrediu! Mas enfim! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixa muito like aí embaixo! A gente vai trazer mais trollagens com ela com certeza! Olha lá! Oi! Comenta aqui embaixo se vocês já brigaram com algum amigo de vocês! Por motivo besta! Nossa! Eu direto! Direto! Mas é isso família! Tamo junto! Obrigadinho! É nóis! Tchau!